É aquilo que eu falo pra vocês, a esperança é a última que morre, a gente quer o Pelé97. O Cruyff a gente já conseguiu e ele é muito bom, a gente testou ele duas vezes inclusive. Começamos com uns capitães aqui não tão bons, mas sabe o que vai deixar melhor? O seu like e a sua inscrição no canal. Agora amigos, vamos pegar aqui, velho, eu vou pegar o Traoré, que daí ele vai lá pro reserva e não enche o nosso saco aqui, ó. Meio campo ofensivo, tem que ser o Pelézinho 97. Será que é aí mexer no draft? Duas cartadas aqui de cara ruins? Bom, opa, veio o Wright e veio o Neymarzinho, né? Neymarzinho de fogo, Wright, Icon, vou de Wright. Vai, EA, queremos cartinhas novas, aquelas golaços, tá? Aquelas, aquelas do EA. Bom, aqui não foi tão bom assim, né? Quer dizer, foi bom, temos cartinhas boas, mas aqui a gente tá esperando coisa melhor. Vou botar o Haaland, time 92, confia no homem. Galera, um recadinho muito importante aqui, ó. Vamos ter uma live especial aqui no canal, quinta-feira. Essa quinta-feira agora é dia 4, tá? Às 5 horas da tarde, então anota aí pra você não perder. A gente vai jogar juntos, tá? Montar draft juntos e fazer outras coisas também que vai ser bem legal. Então fica ligado, quinta-feira, 5 horas da tarde, eu vou guardar vocês aqui. Vamos de meio campo central então, gente. Meio campo central, ó, temos esta jogadora. Já vem aqui pra ser a nossa titular. Mais um meio campo central, temos a Putejas. De Bruyne e o Keane. Aí, difícil, hein? De Bruyne, né? O próprio De Bruyne tem uma cartinha Totti. Poderia ser a Totti, mas tá tudo bem. E agora o Bernardo Silva. Pronto, dois jogadores do City na meiuca. Tá tudo bem, 90, 91, 93. Primeiro zagueiro temos o Romero. Bom, a gente precisa de zagueiros melhores, hein? Esse time não tá me animando muito não, hein? Qualquer coisa ele vai de arrasta. Pegar o Português aqui. E na lateral esquerda temos simplesmente o Raon. Vai ser o Raon? É o Hernandes? O Raon tem dois PlayStyle Plus. Isso que pega, né, mano? O PlayStyle Plus é apelão, então vamos botar ele pra jogar. E na lateral direita... Eita, eiii, xiii, cash, mas depois a gente tem que melhorar isso aqui. Um goleiro bom pelo menos, Doni aí. Boa. Não foi tão bom, mas tá bom. Aquela coisa, né? Dá pra melhorar. Vamos pro banco de reserva? Por enquanto, esse time aqui não tá bom. Por enquanto, esse time não tá bom. Goleiro reserva. Pegar Camp, meu. Preciso de um zagueiro e um lateral direito. Sempre laterais aparecem aqui. Aí vem lateral esquerdo. Como é que eu vou rejeitar o homem, né? Ai, ai. Ai, ai. Como é que eu vou rejeitar o Roberto Carlos? Agora, temos um zagueiro. Não é dos melhores também, mas... Melhor do que a gente tem, pelo menos é. Roberto Carlos vai pro time titular. E o Rão vai pro banco. Zidane, 95. A gente precisava de meio campo aqui, de confiança. Mas o Pelé, que é bom, nada, né? Nada, nadinha, nada. Rivaldo. Esse rival tem aparecido o tempo todo. Cara, eu não vou escolher o Rivaldo dessa vez. Eu vou escolher o Beckham, que ele faz a meiuca central. Então a gente faz isso aqui, ó. Meiuca central, bem ofensiva, mas com muita qualidade, né? De Bruyne, Beckham e o Bernardo Silva. Aqui a gente vai pegar essa jogadora. E agora a gente tem que confiar nessa reta final. Mas não tô sentindo firmeza nesse time. Garrincha, será que ele faz o ataque? Vamos ver. Não, eu tô precisando de lateral direito também, né? Essa é a parada. Peguei o Garrincha, porque é o Garrincha. A gente precisa de um lateral direito. Peter Cech. Opa, lateral direito. Infelizmente não vou poder escolher o Peter Cech, né? Vou ter que ficar com o Duda aqui, mas a gente melhora a lateral direito. Agora, três cartinhas aquelas, Doniê. Tá, a primeira aqui já não foi tão boa assim, né? Vamos lá, Doniê. Confia. Mais duas, mais duas. Marta. Messi. Ah, Pelé. Eu ouvi um Pelézinho. Poxa, não apareceu nenhum golaço. Então eu faço o seguinte. Vamos mandar esse time embora. Vamos fazer outro. Agora eu peguei 4-3-3, falso 9. Não tem nenhum meio campo ofensivo. Então a gente não vai ter a sorte de tirar o Pelé no time titular, a não ser que ele aparecesse agora, nos capitães. Coisa que não aconteceu. Eu posso botar o Zico, né? Mas o próprio Zico sempre tem cartas melhores. Mas vamos garantir uma carta boa, vai. Hora de S.A. Tô confiando nesse segundo time. Opa, já deu uma melhorada, hein? Messinho? Vamos de Messinho, hein? Já apareceu uma cartinha golaço também ali, né? Uruguaio. Na ponta esquerda, Ronaldinho Gaúcho não é a melhor versão dele, mas todos os Ronaldinhos são bons. Gaúcho, né? E na direita? É. E Coné? Volante. Será que a gente consegue um trio de meio campo bom de novo? Espera, mas que cartinha é essa, mano? Acho que eu já tirei ele outra vez, né? Mas é diferente. Pô, tô sentindo que o draft deu uma enfraquecida, hein? De ontem pra hoje. Sei lá, mano. Tava mais espetacular. Ou eu estou com muito azar. Valverde, Gundogan, Valverde, Gundogan. Vamos de Valverde. Só o Messi e o Ronaldinho, por enquanto, me dá animação. A Renata agora é brabo. Primeira zagueira. Vamos lá. Segundo zagueiro ou zagueira? Varane. Varane, Van Dijk e Varane. Vai, deixa um Van Dijk aparecer numa sua versão melhor. Na lateral direita aqui, mano, aqui foi bom, hein? Temos esse jogador aqui, ó. O Niles Niles. Como é que fala o nome dele? Dois Play Style Plus. Rápido. Até que é um nome interessante, hein? E já na lateral esquerdinha, temos agora... Opa! Com licença, hein? Ela chegou. A Braba. A Braba chegou. Caixa Oi. Essa joga. Essa domina a posição ali como poucas. E no gol temos o Peter Cech e Van Dessar. Vamos de Peter Cech. Olha, é torcer pro banco de reserva aparecer coisa melhor. Já vem o Alisson, né? Eu adoro quando... Quer dizer, na verdade eu não gosto. Já tem goleiro bom. Aí manda um goleiro melhor ainda. Prefiro poupar e aparecer cartas melhores para as outras posições. Cafu! Coisa linda! Detalhe é que eu já testei esse Cafu várias vezes, né? Acho que duas ou três. E sempre aparece ele. Eu quero testar as outras cartas. E aí? Oxi! Mano, mais lateral direito. Bom! E agora? Pior que lateral esquerdo. Tem uma caixa Oi. Vai ter que ser o Frimpong. Mano, Frimpong e Cafu. Estamos bem de lateral, hein? Agora aqui mais ou menos, hein? Deixa eu ver, mano. Preciso de um meio campo direito. Ponto direita, né? Vou pegar aqui o Diaby. Opa! Apareceu! Meu Deus do céu! Do nada! O draft estava caminhando para uma porcaria. Aí me veio o Pelé. Pelé 97. Muito bem-vindo, Pelé. Finalmente! Meu Deus, gente. Não é mentira. Você não está vendo errado. Pelé apareceu. 5 barra 5. Joga de atacante. SA meio campo ofensivo. 95, 96, 92, 96... Mano, é uma máquina, né? É uma máquina. É o homem. É o Belly Goal, só que é o Pelé. Aqui, ó. Técnica e também o passe guiado, né? Ainda tem aqui chute colocado e pombo sem asas. De artilharia ali, que não é playstyle plus. Mas é o Pelé 97, finalmente. E aí, quem vai perder... Perder... Nossa senhora! Até fiquei emocionado. Eu não sei mais falar. Quem perdeu a vaga foi o Messi. Deixa eu ver se o Messi faz outra posição. Cara, ele faz meio campo ofensivo, né? Não tem. Precisa de um ponto... Temos que focar num ponto a direita bom, gente. Ô, louco! Que que é isso, Donniei? Que que você está fazendo da vida? Do nada mandou os caras tudo brabo numa só. Mano, o Cruyff já testamos. Então, brabo. Não vai ter vaga pra ele, que a gente vai testar a coisa, né? Temos o Mudrick aqui, ó. Mas a gente tem o Ronaldinho Gaúcho lá. Vai ter que ser a Rensen. Que também é braba, né? Tem o Henry também. Mano, só que gente boa. Bom, pelo menos a gente arrumou o problema na ponta direita. Agora é arrumar o problema ali no meio campo, que não está tão forte assim. Vamos lá. Temos que ter sorte. Gulitão já ajuda demais. Demais, demais. Vai, vai. Vaza, 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 vaza. Pronto. Um volante mais... Nossa senhora. Ela está... Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. O Snyder seria... Mano, o Snyder seria agora muito bom pra gente botar no lugar do Zico. Mas... Mas... O que eu posso fazer aqui, cara? Encaixar esse cara de meio campo central e a gente vai pra essa loucura mesmo, que é o Cruyff 97. Tá? Então, Cruyff e Pelé 97. Bom, agora a Dona Eide já não vai mandar mais nada, porque a gente conseguiu aqui tudo que a gente queria na vida. A nossa zaga não está tão boa, é verdade. Mas fazer o quê, né? Paciência. Não dá pra ganhar tudo, não, mano. Já deram Messi, Cruyff e Pelé. Agora, ó. Como ela tirou o pé nessa reta final. E vamos finalizar com quem aqui? Ainda veio o J... Nossa senhora, mais um atacante. Que isso, cara? Mano, eu não vou pegar o Benzema ou eu pego o Benzema? Não vai ter vaga pra todo mundo. Essa é a parada. Eu posso pegar o Diogo J e tentar botar no lugar do Ronaldinho, se o Ronaldinho Gaúcho não estiver tão bem. Agora o Benzema, ele vai disputar a posição com o Pelé, ou seja, vai ficar no banco. Ou com o Cruyff, ou seja, vai ficar ainda mais no banco. Tem dois na frente dele. Vou botar o J no time. Não, cara, quer saber? Vou pegar o Benzema só pra ver quantos a gente consegue de classificação. Será que a gente consegue 93 de classificação? Vamos ver. Caramba, 93 de classificação. Foi, meu, recorde? A gente ficou parado 92, não foi? Outra vez? Mano, eu vou dar uma olhadinha. Mas Pelé e recorde de classificação? É isso mesmo, Brasil? Confirma pra gente aí, rapaziada. Eu vou botar na thumb. Caraca, moleque, time. Faltou um volante melhor. Tá, faltou um zagueiro melhor também. Mas, mano, de resto, isso aqui destrói, tá? Eu vou fazer uma loucura, hein? O Cruyff vai jogar de meio campo central mesmo. Vamos lá, vamos testar esse Pelézinho. Ele merece. Eu vou pegar esse cara aqui, vai dar entrosamento ali pra nossa Hansen. E aí ela vai ficar tudo na dona, mano. Ó, com três de entrosamento. Então tá aí. Pelé, Hansen, Alisson, time brabíssimo. Com 93 recorde, hein? Vamos ver o time do nosso adversário. Blank. O Theo ali é brabo. Aquele Theo é brabo. Nossa senhora. Ataque responsa, hein? A gente tá usando o nosso novo uniforme do Real Madrid, mano. Ele meio que brilha, né, no número ali e em algumas outras... Ai, era por cima o passe. Viajei. Agora vai embora. Fiquei olhando porque eu não vi, mano. O goleiro tava em cima. Não olhei pro goleiro. Viajei. O ataque dele é avassalador. Tem que cuidar. Oxi. Ah, não. Ah, não. Sobrou pro Cruyff ali de maneira bizarra. 1x0. Que beleza, né? Tudo bem. Tem tempo. Tem tempo. Vou jogar do Pelé agora. Capô. Passa errado de novo. Tô viajando os passos, hein? Poxa, ninguém foi na bola. Me quebrou. A zaga ficou toda aberta. Ah, não, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, dois gols de... Dois gols estranhos. O Litão, bola... Explodiu nele. Ninguém foi. Pô, bola. Pênalti. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Não expulsou, hein? Pode diminuir a diferença no placar e voltar pro jogo. Não. Ah, mentira. Que azar que eu tô, velho. É a zica do Pelé 97. Que golzinho. 3x0. Mas não é possível, mano. A gente pegou o Pelé 97 e vai tomar uma goleada. Ah, impressionante. 4x0, menos de 40 minutos. E beleza. Agora. Unzinho. Fizemos um. Boa. Meu Deus. Quem sabe agora a gente consegue, hein? Vai. Abriu a porteira. Olha o zico. Passou no meio de todo mundo. Boa. Caramba, mano. Foi jogado. Corta pra dentro. Vai pra cima. Olha o Ronaldinho. Caramba. Esqueceu a bola, mano. Driblou e esqueceu a bola. Olha o Messi. Bateu mal. O Pelé passando. Ai, ai, ai. Quase. Pelé. Olha o Ronaldinho. Golaço do Ronaldinho. 4x2. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Segundo tempo nosso time tá bem melhor. Marcação alta. Pressão na saída de bola. A gente perou a bola. Tapa por cima. Mano, mano. Pensei que ia tomar esse gol. Mano, eu pistou lá pra cima do Alisson. Vocês não tem noção, mano. Ia ser uma falha absurda dele. Pelé. Pelé. Ai, pegou. Pegou. Pelé no meio aqui, ó. Não, Pelé. Tá zicado, mano, Pelé. Perdeu o pênalti. Agora, dois clases seguintes aí que era o gol certo do Pelézinho. Agora, eu dei o carrinho errado, eu vou tomar gol, hein. Deixei ela levar. Não. Passou em mim tudo isso. Se passa. Vamos embora. Faz o gol. Boa. Vamos que dá, hein. Tirou a zica do Pelé agora. A gente abriu a porteira. Marcamos dois, três. Tiramos a zica do Pelé também. Vamos em busca do empate. Bola. Bocatelli. Ah, mano. Não dá esse jogo também, né, velho? O que é isso, mano? Tá maluco. Agora. O mais difícil a gente faz. O mais difícil a gente faz. Ronaldinho Gaúcho, 4x4. A gente foi em busca. O que é isso? Tá maluco. Olha só. Mano, a gente tira a bola, a bola volta pra ele. Quase que a gente tomou no finalzinho. Tem jogadinha ensaiada, hein. Ah, peraí que vai acabar. Não vai dar pra pegar o contra-ataque. Prorrogação. Tá bom. Conseguimos levar a prorrogação. Tá peraí de 4x0, né. 4x1, sei lá. Faz o gol. Boa. Vira, vira. Graham. Sim. Linda. Ó, F. Ai, quase, mano. Escanteiozinho, hein. Ó o Pelé. Ah, mereci, hein. Novo Pelé. Tá tentando. Ó o Cruyff. Renard bateu. Ai, não pode subir pra ele. Ó o Ziquinho, escapou. Levou todo mundo, bateu. Pegou o Alisson. Jogada. Boa, 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 boa bola. O time tá se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. E do jeito que tão criando chances de gol, tão muito mais perto de ampliar a vantagem e matar o jogo agora no final. Vamos. Golitão 6x4. Que jogo maluco, hein. Que jogo maluco. Agora quem deve tá pistola é o nosso adversário, mano. Não deve tá nada feliz. Tava ganhando de 4, mano. A gente consegue uma virada absurda. Escapando. Bola rolando no segundo tempo da provocação. Se segura a segurança. E já vai meter um gol agora de saída de bola. Olha isso, mano. Que isso. Ele só correu. Eu botei um monte de guardador tentando pegar ele. Não deu. Tá? O jogo vai tentar trazer ele pro jogo de volta, tá? Seu. Demole, ele empata e vira o jogo. Pode ter certeza. Vai. Não, faz o gol. Vai, Croft. Vai na vontade, mano. Cara, tá dando tudo errado pro nosso time agora, hein. Bizarro, velho. Bizarro. Tá dando tudo errado pro nosso time. Boa. Aí o Croft vai, dá uma milhadinha. Acabou-se. 6x5 na virada mais histórica de todos os tempos. O que foi isso? Mano, jogo exaustivo. Pra minha cabeça. Não lembrava continuar isso aqui não. Tá maluco, velho. E o Pelé teve nota 10, tá? Pelézinho, nota 10. Testado e aprovado. Um gol e quatro assistências, tá? Sem contar que ele sofreu o pênalti e acabou perdendo o pênalti, né? O Ronaldinho, hoje, meteu dois gols. A Hansen, uma assistência e um gol. E o Gullit, dois golzinhos. O Croft entrou muito bem. Deu outro dinamismo pro nosso meio campo. E com isso, a gente conseguiu ali virar o jogo. Mano, tava 4x0 ou 4x1? Eu nem lembro. Eu sei que a gente foi buscar. Ele tava 4x0. Eu tô vendo o quarto gol dele agora, ó. Já tava 3x0 no placar. Ele vai, começa e faz o quarto. E aí, depois disso, veio. Nosso time começou, né? Começou a jogar. E aí, a gente consegue a virada épica com um Pelé 97, 93 de classificação e draft pra ser eternizado, mano. Deixa o seu like se você não deixou ainda. Tamo junto e até mais.